Vamos voltar com a Patrícia Piaça agora, que vai trazer mais informações a respeito da simulação com policiais do COD que mataram dois bandidos em abril deste ano. Três bandidos, perdão, em abril deste ano. Pathy, como é que tá a atualização aí? Já começaram os trabalhos? Manu, ainda não, né? Movimentação intensa, muitas viaturas da polícia civil aqui, da polícia militar também. Essa simulação tava marcada pras oito horas da manhã, agora oito e dez. O delegado, inclusive, está ali, né? Toda a área já foi cercada, que fica em frente ao centro de treinamento do Vila Nova, aqui no setor Jaó. Aqui nessa van, vou pedir pro Carlão já fazer um giro aqui pra mostrar essa van aqui. A informação que a gente tem é que os policiais suspeitos estão dentro dessa van. Mas, pela lei, eles não são obrigados a participar da reprodução simulada. Eles podem se recusar a participar dessa simulação. De qualquer forma, a simulação, ela pode ocorrer com base ali no que a perícia apurou, né? A polícia civil tem capacidade pra fazer, de qualquer forma, a reprodução simulada. A gente lembra, essa suposta, esse suposto confronto ocorreu no dia 1º de abril deste ano. Segunda versão dada pelos policiais do COD, são seis policiais que foram presos temporariamente. Quatro deles já ganharam liberdade porque venceu o prazo ali da prisão temporária. Outros dois têm essa prisão temporária com vencimento até o próximo sábado, Manu. A versão contada por eles é de que eles perseguiram, né? Essas duas vítimas que teriam tentado sequestrar um chacareiro aqui da região da capital. Não conseguindo, eles teriam feito ali alguns funcionários dessa chácara reféns e roubado alguns objetos. Por isso, começou então essa perseguição e houve esse confronto, isso a versão dada pelos policiais do Comando de Operação de Divisas. Uma versão questionada, já que o celular de uma das vítimas filmou o momento ali da abordagem, onde esses policiais teriam chegado ao lado do veículo, é feito a abordagem dessas duas vítimas, retirado essas duas pessoas de dentro do carro e então, segundo as investigações, esses policiais teriam atirado contra essas vítimas mais de 20 vezes, matando então essas duas pessoas. A polícia então vai fazer essa reprodução simulada hoje para tentar entender a dinâmica de como tudo aconteceu e para poder esclarecer os fatos, né? Para poder apontar ali no inquérito de fato o que houve e dar a devida punição, se caso realmente houve uma execução aos policiais para destinar ali a culpa de cada um, qual teria sido o papel de cada um, repito, né? É um suposto confronto que foi questionado e agora essa reprodução visa esclarecer de fato o que aconteceu. O delegado Carlos Alfama continua por aqui, disse que não vai falar com a imprensa no dia de hoje, mas a gente vai poder acompanhar mesmo que de longe aqui essa reprodução simulada. Onde o Carlos está mostrando, ali onde tem um veículo branco, né? Duas viaturas, seria exatamente o local do crime. São as viaturas que vão poder ajudar nessa simulação, nessa reprodução simulada também. Manu, a gente segue aqui acompanhando tudo e qualquer novidade eu te chamo aí no Goiás no ar. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo para a gente. Então, nossa equipe acompanhando todos os detalhes diretamente de lá.